Habitantes da Terra Plana, bom dia, boa tarde, boa noite. Este vídeo é para mostrar para vocês como identificar terraplanistas facilmente. Eu vou usar aqui um raciocínio lógico que os heliocentristas usam para justificar o injustificável, que é o modelo heliocêntrico e a Terra Globo. Se os heliocentristas usam raciocínio lógico para justificar o impossível, que é o modelo do Globo, nós, terraplanistas, também podemos usar raciocínio lógico para justificar algo que é possível, que é palpável. Então, vou mostrar aqui que atualmente a quantidade de terraplanistas cresce exponencialmente. E tem uma característica que eu observei neles, que é a seguinte. a barba. Vários terraplanistas, aliás, quase todos, estão usando barba. Vou mostrar aqui o canal Além da Nuvem, ele usa barba, todo mundo sabe. Um outro famoso terraplanista brasileiro, o Martins, do canal Sem Hipocrisia. Eu peguei três fotos dele aqui, eu não sei qual que é dele aqui, o do Pablo Escobar. Eu acho que essa aqui é do Pablo Escobar e essa aqui é do Martins. Vamos lá. Um outro terraplanista famosíssimo, que é do canal Ciência de Verdade, o Afonso Vasconcelos, o doutor Afonso Vasconcelos, também tem barba. O Gideão Serqueira, outro terraplanista famosíssimo, tem essa barba e bigode de gosto, de vidroso, mas não deixa de ser uma barba, mas é mais uma prova, né? O Leandro, do canal Inteligência Natural, aqui em um dos vídeos dele, tem barba. Então, aqui o Leandro também, ele mostra, é mais uma prova de que os terraplanistas usam barba, né? Agora, tem o Maranhense 22. O Maranhense 22 é um terraplanista famoso, eu gosto muito dos vídeos dele, mas ele nunca mostrou a cara dele por aí, né? Então, eu peguei a foto de um outro terraplanista famoso, de um outro Maranhense famoso, que é esse aqui. Então, o Maranhense deve ter barba e bigode também. E o Rob Skiba, um terraplanista americano, um dos pioneiros, né? Tem essa barba aqui, né? Mostrando, mais uma vez, que terraplanistas têm barba. Agora, os terraplanistas ilustidos. Eles falam muito na terra plana, só falta sair do armário. Quer dizer, eles negam a terra plana publicamente, mas eles só falam disso. Então, vamos ver quem é. O Inteligentista, aqui nos vídeos, em alguns vídeos dele, ele não tem barba, mas aqui ele tem. Por quê? Ele está na dúvida. Podem ver no canal dele que ele já até entrevistou o Martins e o Inteligentista se declarou que está na dúvida, está estudando a terra plana ainda. Então, ele é um terraplanista que está na dúvida. Temos aqui o Sistemático, só fala na terra plana. Viu que criticando aqui, o verão chegou, a terra plana acabou. Tem barba, ele só fala na terra plana. E também os vídeos dele marcados como gostei. Vários vídeos meus, olha aqui. Todos os meus vídeos. O cara é terraplanista, em rustido, né? Vamos ver aqui. Professor Fernando Lang, da Silveira, da Universidade do Rio Grande do Sul. Olha os vídeos dele marcados como gostei. Todos meus. E ele está sempre comentando no meu canal. Ele pensa em terra plana 24 horas por dia. Então, olha aqui nos comentários, um dos comentários do meu último vídeo, deste vídeo aqui, do 39. Teve gente que me xingando aqui, terra planista de Sambuco, não sei o quê. Aí ele vem aqui e me defendeu. A genialidade do M&M é tão grande daqui. Ele é terra planista, o Fernando Lang. Está em rustido, ainda não se declarou. Mas vem me defender aqui no comentário, né? Bom, um dos mais famosos que a gente conhece aí, né? O Semper FI, né? Porque todos os vídeos dele é só sobre terra plana, né? E também os vídeos dele marcados como gostei, todos meus, né? Então, está provado que terraplanistas tendem a usar barba, né? Olha, cresce o interesse pela terra plana, cresce o interesse dos homens em manter barba e bigode. Começamos aqui o raciocínio lógico, certo? Não é só heliocentrista ou pseudocientista heliocentrista que pode usar raciocínio lógico. Nós também podemos usar raciocínio lógico para justificar coisas, no caso, no meu aqui, possíveis, né? Porque o heliocentrismo é impossível. Mesmo assim, eles conseguem justificar com matemática elegante, etc. Então, vamos aqui. Já mostrei os gráficos abaixo, no meu vídeo 35, do Global Trends. Os termos de pesquisa terra plana, em espanhol, estão no pico dos últimos cinco anos, né? Já mostrei aqui no vídeo 35. Terra plana, em espanhol, nos últimos cinco anos. Vocês podem consultar também. O tema de pesquisa Flat Earth também está praticamente no pico. Está variando e está subindo nos últimos cinco anos. Olha aqui. Aqui eu não mostrei, mas o tema de pesquisa terra plana, em português, também está mais ou menos igual a esse aqui. Bom. Cresce o interesse dos homens em manter barba e bigode. Vocês devem estar sabendo que as barbas hipster são a última moda masculina. Então, tem essa notícia aqui do HuffPost. Aqui. Barba hipster não morreu. Nova moda entre homens é decorar a barba com flores. Flores, os caras estão até fazendo isso, né? Então, não precisa nem falar muito que é a última moda que tem por aí. Você pode pesquisar aqui. Barba hipster moda. Você vai achar um milhão de notícias aqui e um monte de imagens. Isso aqui. Barba hipster é a última moda. Significa o seguinte. O que significa isso com esse raciocínio lógico que eu vou fazer aqui? Então, eu vou usar mesmo a lógica que os pseudocientistas heliocentristas usam para justificar o ridículo modelo da Terra Globo. Eles usam a matemática elegante, né? Matemática elegante e sedutora. Só que eu não vou usar matemática. Eu vou usar só o raciocínio lógico mesmo. Cresce o interesse pela Terra Plana. Já mostrei os gráficos lá. Cresce o interesse dos homens em manter barba e bigode. Terraplanistas sempre têm barba e o bigode. Conclusão. O aumento da quantidade de homens barbudos decorre de sua conscientização sobre a Terra Plana. Os homens estão passando mensagens subliminares. Subliminares. Com a barba a todos. A Terra é plana. É isso que está acontecendo, gente. Raciocínio lógico igual aos que os cientistas do heliocentrismo fazem. que os pseudo-cientistas do heliocentrismo fazem. É isso aí, gente. Nada mais lógico. Valeu. Até mais.